Tati, eu vou pedir pra você mostrar pra galera que juntamente com pratos fitness, a pessoa é capaz de fazer algo saudável com alimento extremamente limpo. Não existe alimento mais limpo do que arroz e frango. Aí é minha especialidade. Deixa eu só apresentar pra galera. Tá vendo isso aqui, gente? Aqui, Igor? Tá vendo isso aqui, pessoal? Tá vendo esses lindos bolinhos aqui? Esses bolinhos fazem parte da minha estratégia de dieta, é uma das minhas refeições. Ele foi frito no vento, que é aquela air fryer. E ele é literalmente arroz e frango. Arroz e frango. Bolinhos que me trazem saciedade mental. E por que saciedade mental, pessoal? Porque a tua alimentação começa com os olhos. Você olha o alimento e você se conecta a ele. Quando você tá afim de comer algo, o que você faz? Por exemplo, chega na casa da sua mãe ou na casa de alguém que você vai comer e você... Hum, o que que tem aí? Primeira coisa, você come com os olhos. Qual é a segunda? Nossa, que cheiro bom! E aí, qual é o gran finale? O sabor. Só que olha como o seu cérebro é maroto. Os olhos e o cheiro já remetem o sabor agradável. Por que, por exemplo, os asiáticos conseguem comer insetos e nós repelimos? Porque isso não faz parte da nossa cultura. Isso não faz parte da... Pode desligar, Maurício. Isso não faz parte da nossa cultura. E aí, nós repelimos pelos olhos e pelo cheiro. A primeira vez que eu fui pra China, eu fiquei assustado. Porque a China tem um odor muito característico. Porque eles cozinham muito na rua. Principalmente onde eu fui, em Pequim. E aí, fica aquela coisa de você passando nos lugares, nas calçadas, cheio de comida, aquele cheiro. E aquilo me deixou perturbado. Por quê? Porque era um cheiro que eu não tava acostumado. Então, pra mim, o cheiro era ruim. E por que eu tô dizendo isso? Porque aspectos visuais são muito importantes. Às vezes você quer fazer dieta, mas você pega aquele frango branco horroroso. Aquela batata horrorosa. Aquele arroz seco. Aquela batata doce. Horrível. Você vai fazer isso como se você estivesse se punindo. E não dá certo. Vocês aprenderam hoje nessa aula. Precisa de conectividade. Tati, esse bolinho tá lindo. Chega a ser difícil acreditar que tem apenas arroz e frango aqui. Mas eu posso provar. Por isso que eu trouxe passo a passo pra vocês. Ó. Então, você vai pegar a quantidade. A quantidade da sua dieta, que você já aprendeu, como você vai calcular. E vai colocar arroz, frango e um ovo. Pode ser só a clara. Lembrando do frango é pronto. Desfiado tudo pronto. Alimento pronto. Arroz cozido, frango desfiado, temperadinho. Pelo amor de Deus, temperem o frango. Alho, cebola, salsinha, palmito, champignon. Enfim, o que vocês quiserem colocar pra ficar um frango bem gostoso, agradável. E daí você vai pegar arroz, frango, uma clara e vai bater com um mixer. Sabe aqueles mixers? E aí vai virar essa massinha. Tá vendo? Aqui. Eu vou até colocar na mão aqui. Lavei a mão, tá? Pra mostrar pra vocês. Aí você vai fazer... Ah, é aqui, né? Tá. Ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Depois que você bateu o arroz, frango e a clara. Ou seja, repetindo, né? Aí tem arroz cozido, frango desfiado, temperado, que também pode ser o frango grelhado. Vai pro mixer, não muda nada. Você tem, nas quantidades que eu utilizo, tá? No meu caso, por exemplo, seriam 300 gramas... É que o frango grelhado fica muito seco. No meu caso, por exemplo, seriam 300 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Isso triturado no mixer com um ovo formando uma massa. Agora, eu passei, isso é opcional, num pouquinho de quinoa, gergelinha, você pode passar no que quiser. Esse aqui, ops, tá vendo? E aqui, levei pra assar até dourar, porque já tá um alimento todo cozido pronto, é só até dourar. No airfryer, né? No airfryer, pode ser no forno. Se você não tiver airfryer. Então, passo a passo. Frango, arroz cozido, com a clara, bateu, virou a massinha, você modela assim com as mãos. Pode colocar um pouquinho de pimenta também, pra quem gosta, fica bem bom. E aí você passa, se quiser, na aveia, na quinoa, no gergelim, e leva pra assar. Fica pronto. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Tudo isso precisa respeitar o princípio. Então, foi pesada a quantidade de arroz que eu preciso, pesada a quantidade de frango que eu preciso, e triturado. E aí você passa, ó. E aí você passa. E aí você passa. E aí você passa. A CIDADE NO BRASIL